Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Ressaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br barra mec barra Ressaber. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Ministério da Educação. Governo Federal.